Jesus é melhor sim Que ouve e bens Jesus é melhor do que tudo o que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes eu refiro O meu Jesus E servi-lo a Deus Jesus é melhor que qualquer valor Amigo leal Um prazer finado Melhor do que tudo Ele é pra mim Melhor que qualquer bom amigo Enfim Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes eu prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é mais puro que a linda flor Jesus é melhor Ele se satisfaz Jesus é melhor sim Ele é o amor Caminho Luz Verdade Paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mas do mal escravo sim Mas do mal escravo sim Em vez isto prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim E a terra Do mal escravo sim 光